Olá família do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês aí uma maneira de economizar na luz, né? Que é uma misturinha que eu vou estar testando aqui para passar roupa. Na verdade, vai desamassar a roupa sem precisar utilizar ferro. Então, vamos ver se dá certo. Essa é uma dica que eu recebi de uma amiga. Vou testar aqui com vocês para ver se realmente vai dar certo, né? Tem uma coisa que eu não gosto de serviço de casa é passar roupa. Então, sempre eu vou acumulando. Então, vamos ver se isso vai me facilitar. Então, vem comigo para mais um vídeo. E para essa receitinha, a gente vai precisar de 100ml de água, 100ml de álcool comum ou vinagre de álcool. Eu particularmente não gosto do cheiro de vinagre, então eu comprei esse álcool para estar fazendo isso. E o amaciante, gente, eu vou estar utilizando esse da urca. Se for esses comuns amaciante, você utiliza 4 colheres de sopa. Se for aquele concentrado, 1 colher. Mistura tudo, coloca no borrifador, né? E a gente vai fazer o teste aqui. Eu estou fazendo o dobro da receita. Então, eu vou colocar 200ml de água, 200ml de álcool e 8 de colheres desse amaciante. Vamos lá. Aqui eu já tenho a medida de 200ml. Agora eu vou colocar 200ml de álcool. Aí vai para 400ml de álcool. Completando, né? Isso. E agora, 8 colheres desse. Colocar aqui na tampinha. Eu vou estar colocando 8, tá, gente? Mas a receita é 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Vamos mexer bem, ó. Vamos misturar bem. O meu ficou nessa cor por causa da cor do amaciante, né, gente? E agora eu vou estar transferindo para cá para esse borrifador. Olha, gente. A medida que eu fiz, deu certinho esse borrifador. Eu acho que é de 500ml esse borrifador, tá bom? Vamos lá agora pegar a roupa e fazer o teste, não é? Então, gente. Peguei essa roupa, essa blusinha. Ela é em algodão, né? E olha aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês, ó. Ela está bem amassada, ó. E ela está toda assim, tá, gente? Então, eu vou testar nela primeiro para ver como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Ó, está assim mesmo. Ela está toda nesse amassadinho mesmo. Vamos lá, então, testar. Então, o que a gente faz? Vou colocar aqui, ó, gente. Deixa eu tirar ela do cabide. Você abre. Vai borrifar a misturinha. E vai passar a mão. Para tentar ela, na umidade, né? Esticar a peça. Eu não vou ficar me passando muito, não, tá, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu molhar aqui. Do lado. Aí, vamos virar e passar do outro lado. Então, gente, isso aqui deve ser bom para colocar no lençol na cama, né? Quando a cama, a gente estende a cama. Gente, eu que não passo roupa de cama, eu acho que muita gente também não passa. Aí, fica... Você esborrifa, né? E alisa com a mão e pronto. Ó, gente. Até aqui, né? Vou colocar aqui na... Onde não pegou direito. Pelo menos até aqui. Quando eu estou esticando, eu já estou vendo o resultado, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Ela fica úmida, a peça, né? A gente vai estender. Eu vou estender aqui no cabide. Né? E eu vou deixar secar e depois eu venho e mostro para vocês. Tá bom? Agora, eu peguei outra peça aqui, ó. Deixa eu focar aí para vocês, ó. Tá amassadinha, tá vendo, gente? Ó. Aqui, ó. Bem amassadinha. Vamos colocar aqui e borrifar também. Vamos alisar agora. Do outro lado. Pronto, gente. Agora, eu vou estar estendendo ela no cabide. Colocar aqui e deixar secar e depois eu mostro para vocês, tá bom? Ó, gente. Peguei um lençol agora. Borrifei. Tá bem amassadinha esse lençol. Colocar aqui. Não estou passando nele todo. Só quando eu dobro, assim, ó. Aqui desse lado. E vamos deixar secar. Só que eu vou deixar secar aqui mesmo, dobradinho. Esse aqui. Então, pessoal. Vim aqui mostrar o resultado, né? E, olha. Vou primeiro mostrar para fazer meus comentários, né? O resultado foi esse. Essa blusa estava muito tempo ali para passar, né, gente? Então, assim. Joga daqui, joga dali. Joga de um lado para o outro. Então, amassa bastante. Eu joguei, eu borrifei a misturinha e realmente desamassou bem, ó. Vou mostrar aqui para vocês de perto. Para o que estava, ó. Ela ficou bem mais desamassada, ó. Tem parte que está até mais, menos amassada que outras, entendeu? Mas, assim. Ficou lisinha, lisinha de tudo? Não, né, gente? Mas, desamassou bem do que estava, tá? Ela é uma blusinha fininha. Essa aqui já ficou bem melhor, ó, gente. Bem melhor do que estava. Entendeu? Olha aqui, ó. Deixa eu tentar colocar de longe. Essa aqui já daria para usar mesmo, entendeu? Sem passar no ferro. Eu gostei dessa aqui. Agora, quando a gente tira do varal, gente. Assim que a gente tira do varal e borrifa, o resultado foi bem melhor. Ó, essa aqui eu estou tampando aqui porque é do uniforme do meu marido. Então, assim. Essa aqui eu tirei do varal e borrifei logo. E deixei secar de novo. Então, ela ficou bem legal, tá, gente? Não precisou passar, não. Essa aqui, assim. Logo quando eu tirei do varal. Aquelas duas lá já estavam bem amassadas mesmo, né? Agora, teve uma camiseta aqui que eu testei. Ela está marcada porque ela está dobrada, né? Mas olha aqui, gente. Ela está marcada aqui, os vincos. Porque eu espirrei e dobrei ela. Mas também ela desamassou bem. Daria para colocar perfeito em casa. Olha aqui, ó. Essas aqui são as marcas do vinco. Então, ficou direitinho, sim. Essa daqui. E a roupa de cama que eu testei desamassou bem, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui e aqui. Ela ficou bem legal, tá? Aí, eu já guardei ela. Deixei ela dobrada, secando dobrada já. Não deixei aberta, não. Né? Então, assim. Eu acho que compensa, sim, fazer essa misturinha. A indicação minha é assim. Tirou do varal, dobra, faz... Rifa a misturinha, passa a mão, pronto. Deixa secar ali e guarda. Gente, eu indico essa misturinha, tá, gente? Eu vou deixar aí na descrição a quantidade. Né? E, assim, fica super cheirosa a roupa também, tá, gente? Fica um cheirinho muito bom. Eu me despedi de vocês, né? É... Com essa dica. E não esqueça de deixar o like, tá? Porque essa misturinha vale um like, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!